Gira, ia, já, ia, se eu te pego, eu te toro. É o que, menina? Esse menino tá sem cueca, é? Pisada com emperrada, pisada com emperrada. Bingada lateral com biloca solta no calção. Eita, e foi. Por favor, vocês, tocou no ombro, avançou e tele. Pare de olhar minha biloca, que isso é feio. Vai, vem, lateral, tetele. Quer brigar, é? Toma bingada, toma bingada, bingada. Com ré, bingada, com ré. Movimento da O da Lisca. Eita, e foi. Vou pra trás, KLB. Tetele. Izaga aí, acabou. Matrix. Tetele, tetele. Ele fez a cobra subir. A cobra subir, a cobra subir. Menino, o que é isso? Esse menino não tinha quatro aí dançando. Ele e essa biloca dele solta dentro desse calção. Agora diz que só foi eu que fiquei olhando.